O Jão do Gárfio O Jão do Gárfio O Jão do Gárfio O Jão do Gárfio Cheguei O que é isso? Calma, garoto Olha só isso Será que os cães não têm nenhuma dignidade? Tem uma surpresa, pra vocês dois Uma surpresa? Que tipo de surpresa? Eu quero a minha surpresa Miau, 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 miau As coisas que eu não faço por um presente É melhor valer a pena Achei que vocês dois podiam se cuidar um pouquinho Antes da consulta mensal com Alice Me humilhei por causa de um instrumento de beleza? E aí, quem é que vai ser o primeiro? Gárfio Entente Ninguém gosta do meu pelo, senão minha cabeleireira Pode! Bom garoto! Vem comigo! Espera um pouquinho, Watt Alô? Oi, Liz Almoçar amanhã? Claro Vou adorar Pode! 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 Preciso dar um jeito naquela escova Você é um cãozinho muito triste e esquisito, Watt Ei, Watt Quer brincar de chutar o cão comigo? Vai me dizer que prefere passar o seu tempo com ela? É só uma porcaria de uma escova Isso é muita baixaria até mesmo pra você, Watt Olha, se você terminar com a escova Eu tenho uma tesourinha de unha lindinha pra você E aí, pessoal? Qual é a boa? Vê se me faz um favor e largue essa escova idiota antes que vejam você Eu me recuso a ser motivo de risada de toda a vizinhança Oi, Garfield Oi, Odi Odi, está segurando uma escova? Está mais pra uma namorada imaginária Olha só quem fala Você anda por aí com esse ursinho de pelúcia pra cima e pra baixo? Eu não sei do que está falando Que coisa mais fofa Tenho que fazer alguma coisa a respeito dessa escova Um... E aí Uh, 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 uh. Só alugar para dois animais de estimação nessa casa. Imaginário ou não, você está fora. Os cães têm uma memória de peixinho dourado Em uma hora ele nem vai se lembrar daquela escova Acredite Droga, eu tô atrasado Tua Liz vai me matar Rod, Rod, que loucura você tá fazendo Rod, para Cachorro malvado, malvado Alô, Liz É claro que não esqueci do nosso almoço Tá, eu tô a caminho Por acaso conhece algum bom jardineiro? Conhece? Toda essa confusão por causa de uma escova? Isso é ridículo E você por acaso não tem nada a ver com o sumiço da escova, não é? Como pode pensar tão mal de mim? Ah, tá bom Fui eu Eu joguei fora aquela escova idiota E fiz um favor pro Woody, se quer saber Ah, por favor, me poupe Você fez isso porque estava com ciúme do Woody gostar de outra pessoa Outra pessoa? Estamos falando de uma escova, não é? Para o Woody era muito mais do que uma simples escova E você sabia disso Ele vai se operar nessa É, vamos precisar de mais café Que tal tampões de ouvido? Ah, não tem graça Onde está minha lasanha do café? Me desculpe, Garfield Eu estou cansado demais pra cozinhar pra você Tá certo Eu até posso lidar com essa falta de sono Mas falta de lasanha já é demais Isso simplesmente é intolerável Eu tenho que consertar essa situação Me desculpe, senhorita Uma escova Ela tem cerdas e um cabo Perfeito Woody nunca vai perceber a diferença Oh, minha nossa Woody, veja quem voltou Opa Não é que esse cãozinho não tem dano cerebral? Quem diria? Tá bom, tá bom Você venceu Eu vou levá-la até sua namorada Este foi o local da perversidade Puxa vida Onde, espera? Eu vou perder uma de minhas nove vidas Por causa de uma porcaria de escova Sinto muito, garoto É um caso de vida ou morte Eu trago de volta, eu prometo Bem-vindo a bordo E aperte o cinto de segurança Prontos pra mais uma corrida de obstáculos Eu não quero ser mais uma mancha de graxa na avenida principal Essa foi por conta Essa foi por conta Pode, 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 volte aqui Cachorro malvado Malvado Será que isso ainda pode ficar pior? Eu sou muito jovem pra ser reciclado Eu sou muito jovem Eu sou muito jovem Eu sou muito jovem Está feliz? Agora vamos embora daqui Vocês estão aí? Procurei vocês por todo canto Ai, que nojo Que horror Até parece que saíram de dentro de uma lata de lixo Eu não estou sentindo o cheiro de nada E você, Odi? Odi Se estiver livre hoje Que tal jantar? O show do cárpio O show do cárpio Problemas com o Peru Mas era um prazer te receber pra jantar hoje, Liz E antes que eu me esqueça É muito importante que você não se atrase Eu vou chegar na hora Mas por que é tão importante que eu não me atrase? É falta de educação? Não, é só que se você se atrasar Acho que não vai ter o que comer Talvez não tenha mesmo chegado na hora Vou começar a cozinhar a qualquer momento O menu é peru assado Peru assado? É que eu ganhei um peru numa rifa Deve estar chegando já já Tenho direito às coxinhas E ao resto todo também Estarei aí Espero que o Garfield deixe o pescoço pra mim Ela quer que você deixe o pescoço pra ela O pescoço é a melhor parte Ela fica com o tornozelo Acho que meu peru chegou Como será que ele tocou a campainha? John Arpucco Sou o Sr. Gizzard Seu especialista em aves Tenho um peru para o senhor Obrigado Espera Espera Esse peru está vivo O Sr. Gizzard O peru Ele está vivo E daí? É que... Quer dizer Eu não posso cozinhar Se você não sabe o que fazer com ele Não é problema meu Peru para o jantar Vou comer peru no jantar Um delicioso peru assado Claro, você pode comer um pouco Pode ficar com outro tornozelo Oi, rapazes Vamos ter lasanha para o jantar Lasanha para o jantar? Vou comer lasanha do jantar Uma deliciosa lasanha cozida Lasanha? Mudança no cardápio? Se você quiser peru assado É mole mole, Garfield Só tem que colocar ele no forno Bom, pelo menos é fresco Parece que meu jantar está almoçando Sinto muito, Garfield Não tenho coragem de acabar com a vida daquele peru E nem você tem Detesto quando o John tem razão Graças a Deus não é sempre que isso acontece É hora da minha soneca O John tem razão sobre alguma coisa Que incrível Mas ele está certo Eu não conseguiria matar aquele peru Talvez eu tenha falado cedo demais Muito bem, senhor peru Eu detesto incomodá-lo Mas eu estava pensando Se o senhor não poderia fazer um favorzinho Bem pequenininho para mim Bom, eu pensei que talvez você pudesse Ah, deixa-me ver como eu posso falar educadamente Sai já da minha cama! Um peru na minha cama Será que tem alguma coisa que eu goste menos Do que um peru na minha cama? Ah! 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 Acho que ele aprendeu a lição Acho que ele não vai me causar mais problemas Esse é o meu programa preferido O meu também Só que o que eu gosto mesmo é dos comerciais de burritos Sabe de uma coisa Um sanduíche quente de peru seria uma ótima pedida agora Vou colocar esse peru lá fora Se você vai cantar isso alto, amigão É melhor estar bem longe daqui Por exemplo, no peru Ah! 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 O que foi que aconteceu? Muito bem, peru Você acaba de virar um pedido pra viagem Fazendo sentença Ah! 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 Que isso? Ai! Ai! Ah! Oh! Pra onde ele? Foi... Espere... Eu estou vendo... Não, não... Eu peguei... Eu peguei você, seu peru! Eu peguei você pelo seu pescoço desmilingüido e emagrecela! Saúde, John! Não vai me dizer que é alérgico apenas também. Aqui! Esse peru vai nos levar à loucura! Eu vou pegar ele e devolver para o Sr. Gizzard! Ah, isso é que eu quero ver! Ah! 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 Não pode ser tão difícil pegar um peru. É difícil mesmo. Acho que chegou a hora de deixar isso para um profissional. Esperem que eu vou até o porão. Ah! Ah! Felizmente, alguns de nós têm uma vasta coleção de fantasias guardadas. São várias fantasias. Fantasia de pirata, cowboy, fantasia de gato... Quando eu vou precisar disso? Ah! A fantasia de peru! Fora as manchas de purê de batatas e de molho... Está perfeita! Olá, amigo peru! Por aqui, camarada! Te peguei! Não se preocupe, Garfield. Eu vou devolver ao Sr. Gizzard. Não se preocupe, Garfield. Ah! Sr. Gizzard! Queria devolver isso para o Sr. Você quase pegou. Que vergonha. Me desculpe. Não é um peru. É um gato fantasiado de peru. Eu já volto. Eu queria um peru, por favor. Você teria um sem pelo? Dessa vez, estou com o peru certo. Ele é muito fofinho, mas não podemos ficar com ele correndo pela casa. Claro. Pode me dar ele de volta. Sei que o Sr. vai achar um bom lar para ele. Lá? Isso não é uma loja de animais. Mas... Quer dizer que o Sr. vai... É o que fazemos aqui, amigo. Quer que eu fique com esse também? Gorducho assim valeria uma grana. Tá bom, tá bom. Eu fico só com esse. O que nós vamos fazer? Não podemos deixar o peru ser... Vou dar um jeito nisso ou não me chamo Garfield ou peru. É... O gato. Fique aí. Eu tenho que afiar umas facas. Fique tranquilo. Vamos tirá-lo dessa esperlunca. Respire fundo. Saúde! 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 Agora vamos aos negócios. É... Por que está espirrando? Você está doente? Diga que está. Pode ser a gripe dos perus. Pode infectar toda a loja. Espere, espere. Leve esse peru de volta. Mas o Sr. disse... Você o ganhou. É seu. Mantenha esse peru longe da minha loja. E agora? O que faremos? Eu tinha me preparado para jantar um peru. Mas agora nós vamos jantar com um peru. Ah! Olha, desde que o John disse que ia ter peru no jantar, eu estou super ansiosa. Muito bem, pessoal. O que todos estavam esperando. Ah! Minha lasanha de espinafre especial. Ah! Gabum, gabum, gabum. Gabum, gabum. 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 E já que o peru veio jantar conosco, que tal levar lá um cineminha? Gabum. Gabum. O show do Garfield! Conhecendo os Pais Quem inventar um controle remoto para aspiradores de pó será venerado por toda a raça felina. Eu sei que é cedo, Garfield, mas os pais dali já vão chegar e tudo precisa estar perfeito. Eu não posso receber eles desse jeito. O que é que eles iriam pensar de mim? Que você é assim mesmo? Sei que os pais dela vão estar me observando com olhos de águia, analisando cada coisa que eu faça. John, eu acho que uma moça vomitou na sua blusa. Odi, cães bem-educados não ficam mendigando. Não pode ir. Odi, eu acabei de passar pano nesse chão. Ah, eu resolvo isso depois. Agora, cadê aquele caviar super caro que eu comprei? Tá legal! Vocês dois, escutem bem. Meu futuro com a Liz está em jogo. Quando os pais dela chegarem, eu quero que se comportem muito bem. E pra garantir que vão se comportar, há uma recompensa guardada pra vocês. Quem se esforçar mais pra causar boa impressão, vai ganhar uma recompensa. Odi, vai buscar a escova. Vou caprichar no visual de vocês antes deles chegarem. Ah, de jeito nenhum. Eu prefiro expelir uma bola de pelo gigante do que usar a mesma escova que esse saco de pulga sarnento. Eu mesmo dou um jeito no meu visual. Obrigado. Você é quem sabe, Garfield. Mas o Odi acaba de ganhar um ponto na categoria esforço. Bom garoto, Odi. Bom menino. Acho que puxa-saco. Acho que vou tirar uma soneca embelezadora antes de os convidados chegarem. Minha roupa! Tire essas suas patas imundas de cima de mim! Desça, rapaz! Eu disse desça! Meu Deus! O que é que está acontecendo aqui fora? Eu digo a você. Aquele seu cão maníaco atacou a gente. Tem que ficar na coleira já que não se comporta. Odi, menino feio. Sinto muito por tudo isso. Agora, por favor, por favor, entre. Podem se limpar com calma aqui dentro. Isso também serve pra você, Odi. Oi, John. Bonita camisa. Menos um ponto pro Odi. Aquela recompensa é minha. Normalmente ele não pula nos convidados assim. Ele deve estar animado por conhecer vocês. Falando nisso, vocês não foram devidamente apresentados. Mãe, pai, este é o John. John, esses são meus pais. Oi. Sou a senhora Wilson, mas pode me chamar de Betty. Eu sou o senhor Wilson. Prazer em conhecê-los. Eu acho que já conhecem bem o meu cachorro, o Odi. E aquele é o gafio do meu gato. Nossa, que gato gordo. Liz, querida, devia colocá-lo de dieta. Ah, que prazer conhecê-la também. Que casa bonita sua, John. Mas devo dizer, ela precisa de um toque feminino. Não sei quanto a casa, mas o John com certeza precisa. Depois, uma ajuda extra na cozinha não faria mal. Então, John, Liz contou pra gente que você é cartunista. Ah, é isso mesmo. Pessoalmente prefiro carreiras sólidas e respeitáveis. Nada dessas coisas afrescalhadas. Eu sou o auditor fiscal. Seria minha segunda opção depois de agente funerário. Menino malvado, Odi! Normalmente, ele se comporta muito bem. Menos dois pontos pro Odi. Recompensa, venha pro papai. Educar animais é como educar crianças. É preciso muita disciplina. Você planeja ter filhos algum dia, John? Pai! Falando em filhos, eu ainda não apresentei meu filho a você, John. Seu filho? A Liz nunca me disse que tinha um irmão. John, esse é o Pitty. Meu orgulho, alegria. Eu cuido dele desde que ele era um bebezinho. Posso deixá-lo perto de seus animais, não posso? Ah, é óbvio que pode. Sem problema. Porque se algo acontecesse a ele, simplesmente não sei o que eu faria. Mas me parte o coração, deixá-lo preso na gaiola. É por isso que ela nos deixa presos. Fica o tempo todo fechando as janelas. E você abrindo. Ele vive dizendo que está abafado. Ele não é a coisinha mais fofa do mundo. É o filho que eu nunca tive. Eu diria rechuchudo e suculento. E será um bom aperitivo para mim. Hora do lanche. Vá em frente, sirva-se. Experimente. Vai ver só. Será a coisa mais divertida que já me aconteceu. Acredite. Peraí, eu tive muito trabalho caçando você. Então faça por onde? Lute, brigue, implore, suplique. Por favor, senhor gato, não me coma. Pronto, tá emocionante assim? Ah, eu acho bom você melhorar isso aí. Eu estou avisando. Se pegar você de novo com esse passarinho, pode esquecer a recompensa. E ainda vai ficar sem ver a TV por um mês. Se fosse você, eu não tripudiaria. Eu posso estar com menos um ponto, mas você está com menos dois. Ah, esqueça aquele saco de pênis insípido. É como querer aumentar a adrenalina comendo uma fatia de pão branco. Que beleza, frios e inanimados. São muito mais suculentos. Por favor, por favor, senhor gato, me coma. Vamos. Mas me coma logo, por favor. É isso. Você deveria me implorar para não comê-lo, seu boboca. Mas tenho que admitir que você fica mais apetitoso dentro de um sanduíche. Por que está demorando tanto? Vai logo! Bom, já que você insiste... Piri? Ah, que coisa. Estou vendo que acabaram os canapés. Eu acho que vou lá até a cozinha buscar um pouquinho mais. Oh, estou vendo que você preparou um belo... Ah, sanduíche de canário! Essa é a última vez que eu lhe aviso, Garfield. Se acontecer alguma coisa com o passarinho, você vai ficar a pão e água para sempre. Ah, eu preciso ficar bem longe desse passarinho psicótico. Piri. Piri, cadê você? Venha para a mamãe. Ele não é disso. Nunca fica tanto tempo longe de mim. Mãe, não se preocupe. Ele não pode ter ido tão longe. É isso. Essa casa não é nenhuma mansão. Ah, talvez esteja lá em cima. Podemos dar uma olhada, se quiserem. Ah, perfeito. Isso vai me manter longe de encrencas até os convidados irem embora. Sentiu minha falta? A culpa é minha? Achei que ia fosse. Espera um pouquinho. Já volto. Fique onde está. Não se aproxime mais. Preste atenção. O mundo é cruel e frio lá fora, cheio de gatos malvados e famintos ao invés de puxar sacos como eu. Eu vou me arriscar. Você vai ter que se defender sozinho. E também, quando você estiver doente, ninguém vai fazer canja de galinha para você. Passarinhos não comem canja. Ah, é verdade. Tudo bem. Mas e a Beth? Ela vai ficar arrasada. Ela cuidou de você desde que você nasceu. Ela me sufocou. Você quer dizer, quero me libertar desde o primeiro dia. E graças a você, finalmente consegui. Estou livre como um pássaro. Adeus, Cárquia. Não, 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 não. Não, não. Talvez tenha sido melhor assim, mãe. Está lembrada quantas vezes você o trouxe até a clínica porque ele havia batido em uma janela fechada? Ele será mais feliz livre. Bom, ser honesto com você, eu não fui com a sua cara. Mas depois do que o seu gato acaba de fazer... Eu sei, é imperdoável. É um milagre! Aquele passarinho era a maldição da minha vida. Há muito tempo tento dar um fim nele. E graças ao seu gato, ele foi embora para sempre. De hoje em diante, John, você é da família. Puxa, eu nem sei o que dizer. Obrigado, senhor... Bob? Sr. Wilson, não force a barra. Garfield! É melhor acabar logo com isso. É hora de enfrentar o destino com dignidade e... Implorar. Oh, misericordioso, John. Tenha piedade de mim. Oh, por favor! Garfield, onde esteve a tarde toda? Sua recompensa está esfriando. Minha recompensa? Tcharam! Você conseguiu, Garfield. Graças a você, estou no lucro com o Sr. Wilson agora. No fim das contas, o pai da Liz não suportava aquele canário. E você fez um super favor para ele, deixando o bichinho escapar. Oh, Sr. Wilson. Esse é um homem de coração. Tcharam! A CIDADE NO BRASIL O Chão do Gárpio A Noitada do John Acorde, John. Acorde antes que dê um passo em falso e acabe mais achatado do que uma panqueca de restaurante. Ai meu Deus. Oi. Vocês devem estar imaginando como o John se meteu nessa enrascada. Eu posso explicar, mas tenho que ser rápido. Lá vai. O John vinha tendo problemas para dormir ultimamente. Ele tentou de tudo. Tentou inclusive dormir em posições bem diferentes. Comprou até um livro chamado Como Conseguir Dormir. Tente beber um copo de leite morno após um banho quente. Mas isso não funcionou porque o John não conseguiu beber o banho quente. Então ele tentou contar ovelhas. Mas como não temos ovelhas, tivemos que improvisar. Um. Dois. Três. Isso também não funcionou. Mas deixou o ódio exausto. Finalmente, ele decidiu assistir a TV. Você fica acordado a noite toda sem conseguir dormir. Fica tão cansado durante o dia que adormece sobre seu mingau de aveia. Todas as opções. Então se consulte comigo, Doutor Sonâmbulo. Posso fazê-lo dormir a noite inteira através da hipnose. Preciso tanto de uma noite inteira de sono que estou disposto a tentar até isso. O John foi ver o doutor na manhã seguinte, mas pensou duas vezes antes, o que é duas vezes mais do que ele normalmente pensa. Eu não deveria ter vindo aqui, Doutor Sonâmbulo. Pessoas com inteligência superior não podem ser hipnotizadas. Você não vai conseguir me... Quando eu tocar esta campainha, você acordará. E até que eu a aperte novamente, você vai achar que é uma galinha. É melhor fazê-lo parar antes que bote um ovo. Fazê-la dormir porque sou muito inteligente para ser hipnotizado. Acho que você será uma ótima cobaia para o programa de computador hipnotron. Hipno o quê? O programa hipnotron foi esse negócio que o Doutor Sonâmbulo inventou para programar as pessoas com sugestões hipnóticas. Acabo de inserir um código para o comportamento padrão que quero implantar nele. Ele será programado corretamente. Eu não percebi, mas eu acho que enquanto o Doutor estava programando o John, o Odd se distraiu com uma mosca. John Arboto. Você cairá em sono profundo toda vez que ouvir este som. Acredito que foi assim que tudo aconteceu. O John foi acidentalmente programado para responder ao latido do Odd. Só que não sabíamos disso naquele momento. Agora vou fazer um teste fazendo ele dormir. E para acordá-lo, basta tocar a campainha novamente. Por isso acho que não vai funcionar comigo. Aqui, gatinho. Faça ele dormir com isso e só o acorde quando ele já tiver descansado bastante. Deixa comigo. E fique de olho nele. De vez em quando, sabe? Pessoas sob hipnose podem andar dormindo. E assim nós fomos para casa. A Lisa vai lá para casa. Ela vai fazer uma palestra semana que vem na Associação de Veterinários. Eu vou ajudá-la com o discurso. Seu barbeiro de uma figa! Acho que eu deveria ter percebido que havia alguma coisa errada. Mas estava com a cabeça em outras coisas, como por exemplo, no almoço. Eu só quero que você ouça o discurso que vou fazer. Fico feliz em ajudar. Essa é uma boa hora para se comer. Não que alguma hora seja ruim para isso. Meus companheiros veterinários, é uma honra estar hoje diante de vocês. Quando me pediram que lhes falasse... John! John! Você está me ouvindo? Ouvindo cada palavra, Liz. Tudo bem. Quando me pediram que lhes falasse, eu me perguntei o que vocês... Se você acha que meu discurso está tão chato que te dá sono, vai logo tirar um cochilo, John Arbuckle! Adeus! Liz! Puxa, achei que ela queria que eu ouvisse o discurso dela. Odd, você viu aonde a Liz foi? O John apagou três vezes durante o jantar e seis enquanto jogava videogame. E nem sequer percebeu. Finalmente chegou a hora de dormir. Pode tentar esse negócio com a campainha, Garfield, mas não vai adiantar. Eu não posso ser hipnotizado. Por algum tempo, apareceu que o John tinha razão. Puxa! Quieto, Odd! Estou tentando fazer o John cair no sono. Finalmente funcionou. Puxa! Puxa! Não acorde! Achamos que o problema havia acabado, mas estava apenas começando. Nos sentamos ali para assistir à TV, crentes que o John estava pregado no sono. E ele estava. e estava. Mas algum coisa neles decidiu ir dar uma volta. Aqui é mais tarde, John. John?! Onde ele foi? Mais um passageiro sem dinheiro, que coisa Acerto John está andando dormindo Como o doutor havia prevenido Precisamos acordá-lo O problema era que o ônibus andava muito mais rápido Do que a gente Seguimos o rastro de nosso amigo sonâmbulo Até a pizzaria do Vito Ele deve ter saído pelos fundos Algum sinal dele, ódio Procure ajuda, vou tentar acordá-lo E foi assim que chegamos nessa situação aqui em cima O problema é que eu toquei essa campainha sem parar E nada dele acordar Tem que haver um jeito de acordá-lo antes que ele dê um passo em falso Rod, pare de latir Rod, dê outro latido Então, como eu dizia, acho impossível alguém me hipnotizar e me fazer dormir Eu vou ficar simplesmente acordado na minha cama e... Socorro! Rod, dê outro latido Ai, Rod, socorro! Alguém me ajude! Socorro, Rod! Essa doeu Como eu vim parar aqui? Ele não vai mais adormecer Eu já volto Já que estamos aqui, acho que vou criar um novo comando hipnótico para o John Sabem, meninos, eu tive uma boa noite de sono e me sinto ótimo Eu acho que a insônia é coisa do passado Ótimo Na verdade, eu estou me sentindo tão bem agora que eu não vou preparar mais nenhuma lasanha Garfield, eu vou dar uma caminhada Rod, dê um latido agora Preciso preparar uma lasanha Rod? Preciso preparar uma lasanha Preciso preparar uma lasanha Preciso... O Show do Garfield O Homem Gelo Ah, olá, vocês devem estar se perguntando por que eu estou usando essa fantasia É por causa do que aconteceu essa manhã Algumas semanas, nosso vizinho arranjou um novo sorveteiro Só que o sorveteiro era, na verdade, uma mulher O nome dela era Olga E ela não estava muito satisfeita com seu emprego por três razões Primeiro, porque as crianças do bairro às vezes eram tanto quanto malvadas Aqui está Uma bela casquinha para cada um dos dois Não coma muito sorvete ou você vai ficar como a Olga Um outro motivo era que ela tinha um problema com a vizinhança E esse problema era eu Outra vez aquele gato Era um problema bastante repetitivo Todo dia que ela aparecia Eu aparecia Obrigado, estava ficando meio congelante ali dentro Agora Todos os dias eram assim Essa era outra razão de Olga estar muito infeliz com seu emprego Ah, e ainda tinha mais uma razão É que a Olga era... É bom, meio solitária Sabe, ninguém conhece o príncipe encantado dirigindo o caminhão de sorvete Ah, eu quero uma casquinha tripla mista com sorvete de amoro, de peixe e de tofu É pra já Aí, Olga Você está um pouco mais gordinha, hein Quando eu cheguei em casa, o Woody estava assistindo a TV Ao vivo do Pier 16 Onde a administradora do Museu Esmeralda Brubaker Acaba de retornar de uma expedição emocionante É isso mesmo? Com certeza O nosso museu acaba de adquirir Um bloco de gelo da plataforma que fica na parte leste da Groenlândia Sabemos que ela contém os restos congelados de um homem primitivo Um homem das cavernas preso num bloco de gelo? Podemos descongelá-lo no micro-ondas? Isto é ciência, senhorita Esperamos aprender mais a respeito da história ou descongelarmos o corpo Vamos transportá-lo para o museu para iniciar o processo Eu trouxe alguns picolés Quero Tombe, pode ficar com o que sobrou O Paulito é a melhor parte Você gosta de correr atrás deles, não gosta? Tá bom, você tem razão Isso é podre até para mim Se a Olga ainda estiver por aqui Eu vou pegar um sorvete de verdade para você E quem sabe outros nove para mim Tudo que a Olga pensava naquele dia era Quanto tempo ainda falta para eu largar o trabalho e chegar no meu mísero apartamentozinho sozinha Está trancado Ah, tem um botão na cabine do motorista que destrava isso É aquele bem ali E foi então que eu acidentalmente caí em cima do freio de mão Opa Pare, não se mova Não tem ninguém na direção Ah, e... Não, pare Socorro Volte aqui com meu caminhão de sorvete Socorro, eu não tenho carteira de motorista Ah, eu não tenho nem carteira de gato Ah, talvez eu descesse para essa coisa Quem sabe este aqui Aquele botão também não o fez parar E eu não me dei conta na hora Mas aquele era o botão que desligava o congelador na parte de trás do caminhão O que que eu faço? O que que eu passo? Oh, não, pare Aqui está o manual do caminhão Onde está? Pará, 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 pará Pará, pará, parade, pará, pará, pará Aqui está Pará, pise no freio Eu estou salvo Teria sido menos perigoso dirigir para fora do pier Não bastava você roubar meu sorvete Agora rouba meu caminhão de sorvete Myra, você acha mesmo que tem um homem das cavernas congelado dentro desse bloco? Vai saber Tudo o que precisamos fazer é colocar isso aí dentro do caminhão refrigerado quando chegar Ih, olha ele aí Seu gatinho malvado, veio! E foi nessa hora que eu tive aquele pensamento muito estranho Eu comecei a sentir pena da Olga Comecei a sentir que não tinha sido muito legal com ela Isso mesmo Eu às vezes sinto pena das pessoas Agora tome, vista sua fantasia Onde é que eu estava mesmo? Ah, é isso mesmo Acho que foi assim que aconteceu Tem certeza de que esse é o caminhão certo, Myra? É um caminhão de sorvete O museu deve estar economizando A Olga deve ter entrado no caminhão e saído dali dirigindo sem saber de duas coisas A primeira Havia um homem das cavernas congelado dentro do caminhão em cima da baunilha de cereja? O segundo Todo sorvete que estava no caminhão estava derretendo Isso mesmo Porque eu acidentalmente desliguei a refrigeração Eu fico feliz que esteja prestando atenção Então todo sorvete estava derretendo assim como o bloco de gelo Enquanto isso, no pier Colocaram o meu homem das cavernas em um caminhão de sorvete? Ah, você disse que era um caminhão refrigerado Ah, que ele era um caminhão refrigerado Vou seguir aquele caminhão de sorvete e recuperar minha propriedade Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo Mas parecia que a Olga estava com problemas Por isso eu resolvi pegar uma carona e ver se poderia ajudá-la De qualquer forma, é melhor do que andar Pelo que vimos depois, ela precisava de ajuda Recentemente havia um cara rondando a vizinhança Um tipo meio sombrio Ele fez sinal pra ela parar Eu queria um sorvete Será que você tem troco pra vinte? Tenho quase certeza de que tenho Ai, me devolve Isso é meu Tem, agora é meu Ela gritou, mas ninguém ouviu Socorro Socorro Bom, quase ninguém Você não pode pegar meu dinheiro assim É mesmo? E quem vai me impedir? Ai Me solte Eu devolvo o dinheiro, me desculpe Você veio me salvar E ali mesmo na rua O homem das cavernas olhou para Olga Ele não via uma mulher há, bom, alguns milhares de anos Portanto, para ele, ela era muito bonita E ela nunca havia visto um homem olhar para ela daquele jeito Então, para ela, ele também era muito bonito Até as crianças do bairro perceberam Você acha ela bonita? Aham Bonita, bonita Lá está ele É o meu homem das cavernas Todos perceberam que os dois estavam apaixonados Todos Exceto a moça do museu O homem das cavernas é propriedade do museu Ele tem que vir comigo Mas acabamos de nos conhecer Esses pombinhos precisavam de uma chance de ficar juntos Por sorte, eu estava por ali E por sorte, eu conheço o cheiro de sorvete Mesmo quando ele está derretendo Você não pode tirá-lo de mim Isso Ele tem que ir para o museu para ser estudado e exibido Com licença O que foi, gato? É melhor olhar ali atrás Quer que eu olhe atrás do caminhão? O que pode ter aqui que possa interesar? É a chance de vocês, crianças Fujam para longe dela e do museu Então eles correram dali Bom, ninguém sabe onde estão Mas eu aposto que estão muito felizes juntos Me tire daqui Não se preocupe Eu tiro você daí Eu diria em umas 600 colheradas E o que eu vou fazer quando chegar ao museu? Eu prometi uma exibição do homem das cavernas Se deixar os pombinhos em paz Eu ajudo você por um tempo E é por isso que precisamos fazer isso Topa? Tá bom Vamos trabalhar E por aqui Nossa nova exibição sobre a vida na Idade da Pedra Essas figuras representam um gato primitivo E um cachorro-dente de sabre Lembre-se hoje Estamos só substituindo Até eles encontrarem outro homem das cavernas Tá bom Está na hora do almoço Eu espero que eles demorem a achar A comida daqui é ótima E até a hora do almoço Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso E eu vou fazer isso O que é isso?